Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Isabela Portela, conhecida como Bela Dica, né? Sou consultora ouro da Natura, revendedora Avon, sou de Belo Horizonte, tenho 21 anos e hoje eu trouxe o vídeo mais pedido aqui no canal. Então, antes de eu começar esse vídeo, eu já quero que vocês compartilhem no grupo de consultoras com todas as amigas de vocês e curte, comenta e compartilhe com Deus e o mundo porque esse é o vídeo mais pedido e é um vídeo de utilidade pública que vocês precisam compartilhar com outras consultoras, tá bom? Esse é o vídeo mais pedido porque eu sou famosa aqui no Instagram por comprar barato no Rede Natura, que é o novo espaço digital, né? Que é o site da Natura que nós mesmos consultoras conseguimos comprar com clientes e vender também para nossos clientes digitalmente, ou seja, isso é maravilhoso. E lá nós temos promoções, assim, inéditas. E um dos vídeos mais pedidos, vocês pedem outros temas ligados ao espaço digital mesmo, mas eu acho que o mais pedido é como encontrar os cupons no espaço digital, como encontrar os melhores cupons. Porque tem vezes que eu coloco aqui e vocês falam, gente, como que esse negócio saiu, esse preço, onde você arrumou essa promoção, que cupom é esse, como que eu acho esse cupom, não encontro cupom em lugar nenhum, como é que eu crio cupom? Cupom, cupom, cupom? Então, hoje eu trouxe uma caixinha aqui para poder abrir aqui para vocês, que é uma caixinha do meu espaço digital e é uma caixinha bem pequena. Mas eu vou explicar o passo a passo para vocês encontrarem os melhores cupons para compartilhar com as clientes de vocês, ou para quem vende no presencial, comprar no espaço digital e aumentar a lucratividade, porque com o espaço digital a gente consegue lucrar até 300% dependendo do produto, tá, gente? Então, vamos lá. Nessa caixinha, eu usei um cupom que chama... Eu esqueci o nome desse cupom. Mas não, eu tenho quase certeza que era o Sky Namor. Sky, eu vou deixar escrito aqui. Eu não sei se ele ainda está vazio. Foi um Crisca Choque que saiu por R$48,00, valor para o cliente, ou seja, mais a minha lucratividade, cuponomia, depois eu faço um vídeo sobre cuponomia também. Mas saiu por R$48,00. E dois óleos de massagem mamãe e bebê que saíram por R$20,00 cada um com o guiazinho. Ou seja, minha caixinha foi só essa. Mas a caixinha está vazia. Mas eu estou aqui para poder ensinar vocês a usarem cupons. Eu vou ensinar as táticas. Existem vários lugares para vocês procurarem cupons e fazerem o cupom de vocês. Eu primeiro vou explicar como funciona e onde encontrar os cupons. Existem algumas modalidades de cupons. A primeira dela é o cupom que você mesmo cria para o seu cliente. Você pode criar um cupom de 5% de desconto ou então de 10% de desconto. Isso fica lá dentro do seu painel de negócio no Espaço Digital. Vou ver se eu consigo colocar o vídeo de algum dos outros lados aqui criando esse cupom. Você vai selecionar a porcentagem de lucro que você quer, de lucro que você vai tirar de você para poder dar para o seu cliente esse cupom. E vai criar, colocar as quantidades de utilizações, a data e aí você ou o seu cliente, mas não faz muito sentido você usar, né? Só se você quiser antecipar essa venda, não quiser pagar na hora. Você vai dar para o seu cliente. Você vai tirar, esse é o único cupom que sai do seu lucro. Você vai tirar do seu lucro 5% ou 10% para dar para o seu cliente esse desconto. Ou seja, a Natura vai deixar de te repassar 5% ou 10% do seu lucro do Espaço Digital porque você está dando esse cupom para o seu cliente. Ah, Isabel, mas compensa porque você vai dar o cupom de 10% porque se você ganha, sei lá, 18% no Espaço Digital, por que você vai dar 10% para o seu cliente? Compensa? Compensa. Porque se você não der, outra pessoa vai dar e ele vai comprar no Espaço Digital de outra pessoa. Então, se a Natura criou essa funcionalidade, é mais um chamariz de clientes, né? Então, temos que utilizar. E os outros cupons que eu acho que é o que mais chama a atenção são cupons de 40%, 35%. Então, vamos falar. Onde você acha esses cupons? Primeiro, temos cupons oficiais da Natura, que é o cupom, por exemplo, meu desconto, que é uma seleção de itens que tivemos há algum tempo atrás. Temos o meu desconto hoje também, que está valendo para produtos da Natura Wiki, né? Que é progressivo, acima de R$64, acima de R$94. Tem uma seleção de itens. Onde eu encontro esses cupons? Onde eu encontro essa seleção de itens? No seu painel de negócios, você vai entrar no seu app da Natura, ou então no seu próprio painel de negócios pelo computador. Eu vou colocar aqui o pelo aplicativo. Lá tem uma opção que você vai clicar. Novidades da semana. Esse é o seu painel de negócios. Para quem ainda não sabe, gente, tem muitas funcionalidades no aplicativo, muitas funcionalidades no painel de negócios. Se sua líder não souber te informar, porque eu recebo muitas mensagens, minha líder não sabe nada de espaço digital, etc. Porque tem líderes que estão na Natura há muito tempo, então elas são presenciais e não sabem sobre esses assuntos. Deveriam saber, né? Mas, então vamos. Você vai chegar lá, vai clicar novidades da semana e vai arrastando. Lá, quando tem algum cupom desses assim, com uma seleção, a Natura vai deixar, por exemplo, cupom meu desconto prorrogado até tal dia. Você vai clicar nessa publicação e vai estar lá escrito qual é o cupom, como parametizar sua URL. Isso eu não vou te ensinar aqui, porque isso está lá no seu painel de negócios. Estou te mostrando onde encontrar os cupons. E tem o grupo oficial da Natura, que é o antigo Ubuntu no Facebook, que eu acho que é mais funcional do que o painel de negócios, porque lá ela já deixa o link prontinho, já deixa as imagens de divulgação. Então, entrem lá para você entrar nesse grupo, é só você mandar seu. Não tem como eu te adicionar, tá, gente? Já vejo várias pessoas me pedindo. Procura lá no Facebook. Grupo Natura Ubuntu. Não vai aparecer o Ubuntu mais, mas vai aparecer lá. Grupo Natura Oficial e tal, que tem não sei quantos milhões de participantes, é esse mesmo. Você vai mandar seu espaço digital, ou então mandar seu código de revendedora, né, código de consultora. E aí eles vão te adicionar e lá tem todos os links, tem tudo. E o outro formato, que eu acho que é o que as pessoas mais têm dificuldades, que é o que dá para lucrar mais de 300% na Natura, são os cupons segmentados e os cupons que a gente acha na internet. Primeiro, tenham vários cadastros na Natura. Ah, mas eu só sou vendedora de um, eu só tenho um cadastro de revendedor, eu também só tenho um cadastro de revendedor. No espaço digital existem cadastros de clientes, que você pode cadastrar quantos você quiser, de acordo com o CPF que você tem. Por exemplo, eu tenho um meu, um do meu marido, poderia ter da minha mãe, poderia ter do meu pai, poderia ter do meu irmão, poderia ter da minha filha. Então, você pode cadastrar quantos vocês quiserem. Por quê? Por que faz esse sentido? Primeiro, que tem um cupom de aniversário, cada um faz aniversário numa data, então se você tiver um membro da família que faz aniversário em cada mês do ano, você já vai ter 15% a 20% de desconto em todo o site nesse mês. Então, compensa muito, eu tenho várias aberturas de caixa aí com cupom parabéns para mim, que foi aniversário do meu marido, e eu aproveitei demais, fiz a festa no espaço digital. Segundo, cupons segmentados, são aqueles cupons que os clientes da Natura, seja você ou seus clientes, recebem por e-mail, são cupons para clientes selecionados, com lista de produtos selecionados também. Ou seja, uma cliente minha pode receber um cupom com vários itens de Perpumaria por R$70,00 e eu não recebei. Então, se eu tiver vários cadastros, a chance de chegar em um desses cadastros, desse cupom para mim, é maior, né? Então, a gente tem que ficar sempre de olho no e-mail, coloca lá a Natura como favorito no seu e-mail para não ir para o spam, então olha o seu spam sempre, que sempre tem cupom. E às vezes a Natura também manda cupons exclusivos para quem faz muitas compras, por exemplo, aquele NATLJ30, NATLJ22, que dá 10% de desconto no site todo também, se não me engano, exceto Outlet, eu acho. E o que eu mais uso, o que é o segredo das consultoras, que aquela consultora vai lá e coloca, cupom secreto do meu espaço digital, não é secreto, é que você não sabe procurar, mas não é secreto, é só você jogar lá no Google, cupons Natura, aí vai abrir um site que chama Pelando, vai abrir um site que chama Cuponomia, eu vou colocar aqui do lado para vocês, você vai abrir esse Pelando lá, por exemplo, e vão ter uma infinidade de cupons lá, você vai clicar e vai abrir o cupom, na hora que você abrir o cupom, vai ter lá, clica e confira, que vai abrir a seleção de itens, e te explicando como funciona isso. Normalmente são cupons segmentados, então pode ser que funcione no seu cadastro, pode ser que não funcione no seu cadastro. Por que que normalmente a gente não divulga para as clientes esses cupons? Porque pode ser que não funcione no cadastro delas. Então você normalmente divulga na sua lista VIP, e você dá o anúncio, você fala, se não funcionar, me chama que eu compro no boleto, porque tem um número máximo de utilizações, não é para todos os cadastros. Então, são cupons muito interessantes, mas a Natura não tem como disponibilizar para todo mundo, porque senão ela vai acabar perdendo a lucratividade dela, né? E outra forma também de você encontrar esses cupons, que eu acho que, por exemplo, esse Sky Namor que eu comprei, e tem vários outros cupons que dão a mesma promoção, que era 35% de desconto, dão a mesma porcentagem de desconto, que não sai do nosso lucro. Esses últimos cupons que eu falei, não saem do nosso lucro. Os únicos cupons que saem do nosso lucro, são aqueles que a gente cria no nosso painel de negócios. Todos os outros não saem, a Natura dá o desconto. Outra forma de você encontrar cupons, que são os melhores, assim, que a gente acha. Ah, esses do Pelando, esses Cuponomia, tem que ir testando, gente, pode não funcionar. Então, antes de divulgar para o seu cliente, teste no seu cadastro, veja se está funcionando. Até mesmo para você aproveitar as promoções também, né, nessa seleção de itens. Daí, outra forma de encontrar os cupons. Você vai colocar lá no Google assim, cupons parceiro Natura. Eu vou deixar a frase aqui direitinho, para você copiar e colar lá no Google. Copiar não, né, para você escrever lá no Google. Vai abrir lá, rede de parceiros Natura. Aí você vai clicar lá, vão ter todos os parceiros da Natura. Porque a Natura tem algumas parcerias com algumas empresas, por exemplo, com a Claro, com a Sky, que é onde eu comprei esse, com a Porto Seguro, com o Mastercard, com o Elo. Elos tem vários parceiros de negócio. E normalmente, a lista desses parceiros que entram nesse cupom de desconto é a mesma. Então, não faz diferença se é o cupom ClaroClube, se é o cupom SkyNamor, se é o cupom Porto Seguro, não sei quanto. Então, tem esses cupons selecionados. E aí, você pode procurar por parceiros, que aí vai abrir todos os parceiros da Natura, ou então, buscar por um parceiro específico, que é o que você sabe que sempre funciona no meu cadastro. Por exemplo, o da Sky sempre funciona no meu cadastro. Na verdade, funciona para todo mundo, eu acho esse da Sky. Você coloca lá, é cupom SkyNatura. Vou colocar aqui do lado também. Já vai aparecer lá. Parceiro Natura Sky. Aí, você vai clicar, tem o cupom lá, você vai copiar esse cupom, e vai estar escrito assim, clica e confira. Você vai conferir a lista de produtos. E nessa lista de produtos, que no caso, foi essa aqui que entrou, foi o Crisca, foi o óleo de massagem, tinha outros produtos. Normalmente, são 50, 90, às vezes 200 produtos que entram, não entra no site inteiro, mas entra uma quantidade muito boa de produtos. E aí, tem todos os produtos lá, você vai aproveitar as promoções, divulgar, de acordo com a disponibilidade, que tem lá no site da Natura dos Produtos. Foi isso. Essas são as mil e uma formas de encontrar cupons. Espero que eu tenha ajudado vocês. Como se tiver ainda ficado alguma dúvida, vocês escrevam aqui nos comentários, que eu respondo, ou então, depois eu gravo algum outro vídeo, respondendo as dúvidas. Mas eu peço que vocês não me chamem no WhatsApp, gente, porque tem muita gente que entra no meu Instagram, e acha meu contato lá, e me chamam para poder tirar dúvida de cupom, poder tirar dúvida sobre espaço digital. E eu não tenho como tirar dúvidas de vocês no WhatsApp. Eu acabo não respondendo. Não é porque eu sou ruim, porque eu sou esnobe. Mas é porque eu preciso atender minhas clientes no WhatsApp. Se eu começar a atender consultoras, eu não sou líder, eu não sou nada. Eu não ganho com isso, então eu vou parar de ganhar como consultora, né? Então eu preciso atender minhas clientes no WhatsApp. Mas deixem as dúvidas de vocês aqui, ou então podem me mandar nos comentários lá no Instagram, no direct eu não costumo ver muito. Mas podem mandar nos comentários no Instagram também, que eu respondo todo mundo. Não deixem de compartilhar esse vídeo com as consultoras, com os grupos de consultores, porque muita gente tem dúvida, gente. Talvez você não tenha dúvida em cupons, mas tem muita gente que tem, então não custa nada a gente ajudar o próximo, né? Outro consultor, que também podem ajudar a gente eventualmente. Espero que eu tenha ajudado vocês. Não esqueçam de se inscrever no meu canal, se você me conheceu por esse vídeo, e ativar o sininho pra você não perder o próximo, tá bom? Um beijo.